Vamos aqui, coloquei para gravar. Boa tarde a todos, estamos na nossa segunda aula. Então, vamos continuar de onde nós paramos. Então, nós paramos aqui no número 6. Então, olha só. A Iria de Ramílio fez as duas possibilidades que ela fez na mesa dela. Mas só existem essas possibilidades? Só existem essas possibilidades? Não, existem outras possibilidades. E se a Tia Ramílio fizesse 6 colunas com 4 linhas, daria 24? Sim. E se a Tia Ramílio fizesse 8 colunas com 3 linhas, daria certo? Também. Tanto na mesa quanto na malha quadriculada. Né, gente? Então, eu poderia fazer também uma vez de 24, colocar, pintar 24. Daria um retângulo também, tá? 2 vezes 12, então, seriam 2 colunas com 12 linhas. Ou 12 linhas com 2 colunas. Poderia fazer 3 vezes 8, né? No caso aí, 3 linhas com 8 colunas. Ou 4 vezes 6, como a Tia Ramílio já falou de vocês, tá? Então, vamos ao próximo. Indique multiplicações para representar os retângulos que você formou. Então, aquelas representações de multiplicações, que são essas aqui, são, tá? Possibilidades, tá, gente? Então, aqui ficaria, ó. Se eu fosse colocar 2 colunas com 12 linhas. Ou 12 colunas com 2 linhas, tá? E aí, vocês podem colocar na de vocês. No caso, vocês podem colocar o que vocês formou, tá? No caso, eu coloquei aqui o que a Tia Ramílio formou na mesa dela. Que mostrei para vocês. 8 vezes 3, que é igual a 24. E 6 vezes 4, que é igual a 24. E essa aqui, nessa segunda, diz assim. O que essas multiplicações têm em comum? A Tia Ramílio falou aqui por várias vezes o que elas têm em comum. Então, eu vou abrir aqui para os participantes, para alguém me responder o que todas essas multiplicações têm em comum. Todas as multiplicações que a Tia Ramílio falou que poderia formar na atividade 6. Então, levantando a mãozinha, quem gostaria de participar? De responder essa. Então, como nenhuma pessoa que não participou ainda, não levantou a mão, eu vou escolher um participante que já participou. Laís, fala para a Tia Ramílio. Que todas têm o mesmo resultado. O que elas têm em comum é que todas têm o mesmo resultado. O resultado é igual a 24. 24. Todas têm o mesmo resultado, que é igual a 24. Tá, gente? Então, continuando aqui, ó. Número 7. Acerta. Pinte os quadrinhos da malha para formar um retângulo. Ó, sempre retângulo, tá, gente? De acordo com as quantidades indicadas em cada item. Depois, represente essas mesmas quantidades por meio de uma multiplicação. Então, primeiro a gente tem que saber o dobro de 14. O dobro de 14 é a mesma coisa de somar 14 mais 14. Ou de multiplicar 2 vezes 14. 2 vezes 14. Então, alguém sabe me dizer qual é o dobro de 14? Ativa a mãozinha aí e responde a Tia Ramílio. Isabela Ramos, qual é o dobro de 14? O dobro de 14 é o dobro de 14. 28. Obrigada, Isabela. Então, ó. É... Alguém pode me falar agora como que eu posso pintar na malha 28... 28 quadrados que formem um retângulo? Então, eu vou utilizar 28 quadrados, vou pintar 28 quadrados para formar um retângulo. Então, eu vou escolher aqui um participante que gostaria de responder essa. Eu posso fazer quantas colunas? Tia. Posso fazer quantas linhas? Então, vamos aqui a um participante. É... Lourenço, você gostaria de falar quantas vezes, quantas colunas eu posso formar pintando quantas linhas? É... Pintando... É... Hum... Hum... Vai ser pinta... Oito... Vai ser... Você vai ter que pintar... Quantas colunas? Seis. Seis colunas. Seis colunas. Sete. 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 Duas colunas de... Quatro colunas de... Sete. Muito bem. Quatro colunas de sete. Muito bem, Lourenço. Porque sete vezes quatro é igual a vinte e oito. Para o Pênis Lourenço. Então, nós podemos fazer dessa forma, igual o Lourenço falou. Mas só existe a possibilidade de Lourenço? Não. Existem outras possibilidades que vai... Que a gente vai conseguir formar um retângulo usando vinte e oito quadrados. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, aqui eu tenho a possibilidade do Lourenço. Foi o que Lourenço falou. Eu tenho sete colunas e eu tenho quatro linhas. Então, ó. Uma, duas, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se eu multiplicar aqui, eu vou... Se eu multiplicar sete vezes quatro... Depois que a gente terminar de explicar, você vai poder falar. Tá bom, Pedro? Obrigada. Espera um pouquinho. Então, aqui, ó. Sete colunas, que foi o que Lourenço falou. E essas sete colunas, aí, né? Nessas sete colunas eu tenho quatro quadrados pintados, né? Em cada coluna eu tenho... Então, qual é a multiplicação? Sete vezes quatro. Mas aqui, ó. Eu tenho... Eu tenho quatorze colunas, tá? Nessas quatorze colunas, eu tenho pintado em cada coluna dois quadrados. Então, como que seria essa multiplicação? Dois vezes quatorze. Ou quatorze vezes dois. Que vai dar igual a vinte e oito do mesmo jeito. Então, como que ficaria a multiplicação aqui que a Tia Ramírez colocou? Dois vezes quatorze, que é igual a vinte e oito. Tia, poderia ser uma outra forma? Poderia. Poderia ser quatro colunas com sete linhas, tá, gente? E aí, vocês também poderiam fazer aí... No caso aqui, deixa eu ver se dá, né? Tia Ramírez não ouviu. Então, não daria para fazer, então, duas colunas com quatorze. Mas aí, eu tenho essas duas opções. A opção que Lourenço falou e a opção que a Tia Ramírez colocou aqui, tá bom? Então, eu vou aqui levantar a possibilidade para dúvidas, tá? Então, levanta a mãozinha quem está com dúvida com relação a essa atividade. Quem está com dúvida com relação a essa atividade. Então, Pedro, Pedro Nunes, qual é a sua dúvida? Agora você pode falar. Ô, tia, nenhuma dúvida. Você pode voltar na página 45, por favor? Para quê? Para mim, copiar. Então, Pedro, o que você vai fazer? Às dezesseis horas, a Tia Ramírez vai colocar, sabe o quê? A correção dessa atividade lá no agendamento. Aí, você vai poder copiar, tá bom? Porque essa atividade era para ser feita antes da live, tá bom? Então, a Tia Ramírez está tirando o quê? Fazendo as correções. Não esperando que você copie. Porque se esperar que você copie, então vai demorar muito. A Tia Ramírez não vai conseguir terminar o que ela planejou. É porque eu estou na casa da minha avó. Mas aí, Pedro, o que acontece? Esse agendamento de correção, ele fica por uma semana, tá? Então, eu quero que todo mundo saiba que quando a gente agenda uma correção, ela fica lá por uma semana, sete dias. Então, você pode ir lá no sábado, no domingo, pode estar olhando. Bom? Então, vou dar continuidade. Obrigada. E qual é a parte que você está querendo, Pedro? Você está querendo copiar o quê? Fala para a Tia Ramírez. Qual é o primeiro pontinho, o segundo pontinho, qual é a parte? Pedro Nunes. Então, gente, as correções, elas ficam lá, agendadas por sete dias, tá? E aí, a Tia Ramírez deu até um tempo. Gente, quem está com dúvida com relação à atividade, ninguém levantou a mão. Aí, quando a Tia Ramírez passa a página, aí o que acontece? Aí, vocês que muitas vezes querem tirar dúvida da outra página. Por quê? Porque às vezes você se copiando na hora que a Tia Ramírez está explicando, tá bom? A Tia Ramírez não está reclamando com ninguém aqui. A Tia Ramírez está conversando para que a live fique mais tranquila, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Tia. Tia, é o Miguel. Oi, Miguel. Não tem na multiplicação? Sim. Eu não estou conseguindo ver o número direito, eu só estou vendo 14. Você só está vendo 14? Então, 2 vezes 14 é igual a 28. Foi o que a Tia Ramírez colocou aqui, ó. É porque eu tenho duas linhas e em cada linha eu tenho 14 quadradinhos pintados. Então, 2 vezes 14 é igual a 28. Se você não está conseguindo ver, Miguel, chama alguém para ver por que você não está conseguindo enxergar esse número. É porque na multiplicação, a metade, na multiplicação, a gente não está conseguindo enxergar o número direito. Tia, nem eu estou conseguindo ver também. Você não está conseguindo ver? Porque aparece na sua tela? Tia, consertou. Agora apareceu. Ok, então tá bom. Apareceu? Ok. Tia. Beleza. Oi. O meu também estava igual o Miguel, só que agora consertou também. Consertou de todo mundo? Beleza. Ótimo. Então, gente, eu coloquei aqui 2 vezes 14, que é igual a 28. Por quê? Porque eu tenho aqui duas linhas e em cada linha eu tenho 14 quadrados pintados, tá, gente? Mas poderia ter outras possibilidades? Sim, igual a do Lourenço. No caso aqui, 7 vezes 4. Ou 4 vezes 7, tá? Então, vamos ao próximo. Aqui, a metade de 30. Então, vamos lá. Qual é a metade de 30? Alguém gostaria de me responder? Qual é a metade de 30? Miguel Ângelo, fala para a tia Ramílio qual é a metade de 30? 15. Então, a gente já sabe, né? Que a metade de 30 é igual a 15. Então, agora eu tenho que formar aqui, com 15 quadrados, tá? Um retângulo. Então, vamos ver algumas possibilidades. Eu vou perguntar aqui a um participante, como que ele fez, como que ele gostaria de falar. Felipe Magnago, como que eu poderia formar com 15 quadrados um retângulo? Quantas linhas, quantas colunas? Felipe Magnago. Felipe Magnago. Já que não quer falar. 18. Eu não consigo ver o compartilhamento. Você não está conseguindo ver meu compartilhamento? Está tudo preto. Eu disse 18. 18. Está tudo preto. O que é que vocês vão fazer? Vocês tentam sair e entrar novamente. Eu vou deixar aqui a sala aberta, tá? Que é a Ramílio. Vamos aqui, ó. Que é a Ramílio. Oi, Adria. É, eu acabei de enviar um relatório de problemas. Ok. Então, vamos lá, gente. Quem não está conseguindo ver o compartilhamento da Tia Ramílio, faz o seguinte. Tenta sair e entrar novamente, tá? E quem está conseguindo, beleza. Fica aí com a tia. Então, vamos lá. A metade de 30 é igual a 15. Eu vou utilizar 15 quadrados para formar um retângulo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu vou fazer. Ó. Uma das primeiras opções é pintar 15 quadrados. Só um minutinho, Felipe Magnago. Gente, olha só. Não está legal ficar interrompendo, tá? Nenhum momento. Deixa a Tia Ramílio terminar de concluir. Se o colega está falando, deixa o colega terminar de concluir. Tá bom? Para ficar organizado o negócio. Porque senão fica embolado. E aí tem os probleminhas que acontecem por causa de internet, por conta de Cisco. Então, aí vai ficar um pouco mais difícil. Então, se a gente respeitar, assim, o momento da fala, beleza. Tá? Então, aqui, gente. A metade de 30 é igual a 15. Então, eu tenho... Eu formei um retângulo com 15 quadrados. Ok? Aqui, eu tenho, ó. Três colunas, tá? Com cinco linhas. Cinco vezes três é igual a 15. Outra possibilidade é que eu tenho cinco colunas vezes três linhas. Então, como que eu escolhi aqui uma multiplicação? Três vezes cinco. E foi essa daqui, ó. Três colunas. E em cada coluna, né? Eu tenho aqui cinco quadrados. Então, três vezes cinco é igual a 15. Tá, gente? Então, aqui eu tenho as possibilidades. Uma vezes quinze, que é igual a 15. Ou cinco vezes três, que é igual a 15 também. Então, vamos para o próximo. O triplo de seis. Soma aí. Seis mais seis mais seis. O triplo, quando eu falo em triplo, eu penso no número três multiplicação por três. Três vezes seis é igual a quanto? A quanto? Vou abrir aqui e vou perguntar aos colegas aqui. Alícia Mendes. Você sabe me falar quanto que é três vezes seis? Dezoito. Dezoito. Então, Alícia, muito obrigada. Dezoito. Então, eu, com dezoito quadrados, eu vou formar um retângulo. Então, com dezoito quadrados, eu vou formar um retângulo. Então, já temos aí uma opção. O triplo de seis. Então, o triplo é o número três. Então, eu posso formar um retângulo com três linhas e seis colunas. Ou um retângulo com seis colunas e três linhas, tá? Ou o contrário, né? Isso aí. Então, vamos aqui. Aqui. Então, aqui eu tenho essa possibilidade. Vou mostrar aqui para vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho aqui seis colunas. E em cada coluna, tá, gente? Em cada coluna, eu tenho três quadrados. Então, é a multiplicação três vezes seis, que é igual a dezoito. E aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá? Então, eu tenho nove colunas. E tenho duas linhas. Então, dois vezes nove é igual a dezoito. Ou nove vezes dois, que é também igual a dezoito. Então, aqui eu escolhi três vezes seis. Coloquei aqui, que é igual a dezoito. Mas vocês podem, tá, gente? Vocês podem escolher uma outra multiplicação aí com resultado dezoito. Para colocar e também pintar aí na malha de vocês. Tá bom? Então, vamos aqui com relação à malha, com relação a formar retângulos. Quem está com dúvidas? Levanta a mãozinha. Quem está com dúvida com relação a formar retângulos? Com relação de linhas e colunas? Levanta a mão. Rafael Zambaldi, qual é a sua dúvida? Bom, desativou a mãozinha. Então, agora, gente, vocês vão fechar o livro de atividades. E vocês vão abrir a apostila, tá bom? A apostila na página 52. A apostila na página 52. Abrindo na apostila, página 52. Página 52, apostila. Essa página, agora, é somente a explicação. Vocês vão fazer essa atividade em outro momento, tá? Então, aqui, agora, eu vou explicar para vocês, tá, gente? E eu vou abrir depois para dúvidas. E aí, vocês vão falando para o Tia Ramir. O Tia Ramir está tirando as dúvidas de vocês. Combinado? Então, vamos lá. Será que é do mesmo tamanho? Então, eu quero que vocês percebam aqui. Nós vimos de uma multiplicação, né? Trabalhando multiplicação retangular. Com linhas e colunas. Lembrando que na malha, né? Na malha, nós temos a representação de quadrados. Não é isso? E com quadrados, com uma determinada quantidade de quadrados, nós conseguimos formar retângulos. Utilizando linhas e colunas. Agora, eu quero que vocês prestem atenção nesse retângulo aqui. Observem que esse retângulo aqui, ele foi formado com algumas figuras. Não é isso? Com algumas figuras geométricas. Então, vamos lá. Essa pintura é do artista brasileiro Luiz Saciloto. Saciloto. Chamado Concressão 6048. Concressão 6048. E aqui, gente, embaixo. Todas as vezes que vocês observaram uma imagem na postilha de vocês, eu gostaria que vocês voltassem o olho para a legenda, tá, gente? Porque na legenda tem as informações de onde essa imagem foi retirada, de que ano que é, tá bom? E aqui nós temos essa informação, ó. Então, essa imagem pertence a Saciloto Luiz, que chama-se Concressão 6048. E ela foi pintada em que ano? 1960. E ela foi pintada com que material? Olhos sobre tela, né? Tem aqui com cor, não é isso? Tem a medida também dessa arte. E aqui o acervo que está em São Paulo, tá? Então, vamos à próxima página. Luiz Saciloto fez várias obras chamadas de Concressão, que são seguidas de um número composto de quatro algarismos. Os primeiros dos algarismos representam o ano. E os dois últimos, a sequência de execução das obras. Então, vamos voltar a essa obra. A obra é Concressão 6048. Ele pintou no ano de 1960. Então, os primeiros algarismos, os dois primeiros, é o ano. E o segundo é 48. Significa que ele já pintou 48, até aquele momento, 48 obras dessas. Dessa, no caso. E aqui, nós temos aí, ó. Diga aí. Você reparou que o pintor usou somente figuras geométricas nessa obra? Vocês repararam? Pensa aí. Ele utilizou apenas figuras geométricas. Isso? Essa resposta é pessoal. Você pode dizer, ah, não observei, não reparei. Tá? Deixa eu ajudar aqui a colega, que não está conseguindo desativar o microfone dela. Ele está fazendo uns barulhozinhos, assim. Então, vamos lá. Oi. Eu posso responder em que ano o artista fez essa obra? Pode. Em que ano o artista fez essa obra? 1960. Isso. Nessa atividade aqui, gente, a Tia Ramire não colocou resposta nenhuma, tá? Porque essa atividade, vocês precisam buscar na legenda, observar a imagem, tá bom? Quais são as figuras geométricas que você reconhece nela? Então, eu vou pedir aqui um participante para me falar quais são as figuras geométricas que ele reconheceu nessa obra. Então, vamos aqui. Alguém gostaria de falar? Então, vamos. Matheus Francisco. Quais são as figuras geométricas que você reconhece nessa obra? Trapézio e triângulo? Trapézio e triângulo. Muito bem. Vamos. A gente pode falar também triângulos e trapézios ou quadriláteros, né? Vamos lembrar do que nós já estudamos, que são as figuras que possuem quatro lados, não é isso? Nós podemos colocar aí, ó, os quadriláteros, triângulos e quadriláteros, que a gente vai saber, né? Que são figuras que possuem três lados e figuras que possuem quatro lados, tá? Vamos ao prato. Se você fosse reproduzir essa pintura, precisaria de uma régua? Então, vamos lá. Vou perguntar aqui a um participante, se ele utilizaria... Levanta a mão quem gostaria de responder. Maria Clara Lopes. Fala pra tia Ramírez, se você fosse reproduzir essa pintura, você precisaria utilizar uma régua? Olha, tia, pra ficar perfeito, eu precisaria. Pra ficar perfeito. E também pra quê mais? Porque lembra, gente, que nós estudamos, né? Que essas figuras, né? Elas têm lados que se repetem o quê? O tamanho, não é isso? Tem lados que se repetem nos tamanhos, tá? Então, a gente deve usar uma régua pra ficar perfeito, como a colega falou, né? Perfeito. Então, continuando. Alguém está com dúvida por relação a essa parte? Eu posso falar assim, né? Fala, Maria Luísa. Olha, tia, se eu quiser, eu posso fazer, porque eu posso pegar aqui a postila, né? Pegar o papel, colocar em cima e ir passando por cima. Muito bem. Seria uma outra tática, não é isso? Técnica também, né? De fazer, de reproduzir essa imagem também. Essa resposta também é pessoal, tá bom? E se alguém gostaria de falar alguma coisa com relação a essa página? Davi Morelato. Bom, então vamos continuar. Agora aqui, ó. Na obra, com a versão 6048, né? Saciloto utilizou figuras formadas somente por linhas retas. Figuras com essa, como essa, são chamadas de polígonos, tá, gente? Figuras, tá? O que que são polígonos? É uma figura fechada que tem apenas linhas, tá? Retas no seu contorno. E essas linhas não se cruzam, tá bom, gente? Então, polígono é uma figura fechada. Ou seja, ela tem lados e tem vértices que faz o quê? Que une os lados, que se fecham, não é isso? E, no caso, o seu contorno, essas linhas não se cruzam. Não passam por cima de uma da outra, tá? Então, vamos lá. Destaque do material de apoio, os polígonos A, B e C. Tá, gente? Os polígonos A, B e C, tá no material de apoio. Vocês vão destacar, tá? Deixa eu ver aqui. Então, aqui eu coloquei em destaque. Figuras como essas são chamadas de polígonos. O que são figuras chamadas de polígono? É uma figura fechada, tá, gente? Que tem apenas linhas. E não tem o quê? Cruz, que elas não se cruzam, tá? Então, uma linha não passa por cima da outra, tá? Elas se unem por meio de vértices, de pontinhos, sem cruzar. Então, vocês vão destacar do material de apoio os polígonos A, B e C. No primeiro pontinho diz assim, ó. Conte os lados de cada polígono e complete a tabela a seguir. Então, aqui a Tia Ramírez colocou o material de apoio A, B e C. Tá vendo? Aqui eu tenho, né? Essas imagens. Tô mostrando pra vocês. São essas imagens que vocês vão destacar. E aqui eu voltei. Conte os lados de cada polígono e complete a tabela a seguir. Então, vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Os lados. Na figura A, que é o trapézio, nós temos quantos lados? Um, dois, três, quatro. Na figura B, quantos lados? Um, dois, três. Na figura C, quantos lados nós temos? Vamos lá. Essa figura é de pentágono, não é isso? Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Na figura A, são quantos lados? São quantos lados? Quatro. Nome do polígono. Qual é o nome do polígono? Trapézio ou quadrilátero, né? Nós podemos chamar de quadrilátero. Na figura B, quantos lados tem? É a figura B. Tem três lados. Como é o nome dessa figura? É chamado de triângulo. E na figura C, quantos lados tem? Os lados, gente, nós vamos contar a quantidade de linhas. Tá, gente? Linhas. São cinco lados. Quantas linhas? Qual é o nome desse polígono? É chamado de pentágono. Então, vamos às dúvidas. Tá? Então, vamos aqui. Levantem a mãozinha para quem está com dúvidas. Matheus Francisco, qual é a sua dúvida? É que teve para destacar, não é? Destacar. Isso. Tirar. Isso. Aí você vai pegar a imagem. Então, o que a gente vai fazer com as formas? Guarda para você utilizar em outro momento. Tá bom? Você pega a imagem assim, você pode contar, tá, gente? Segurou a imagem, contar. Um, dois, três. Contar os lados. Tá bom? Eduarda Trancoso, qual é a sua dúvida? Não é uma pergunta, tipo, é uma pergunta. Eu quero saber se é mesmo. A minha câmera está ligada? Sim. Maria Luísa, qual é a sua dúvida? Tá. Está ouvindo? Agora eu estou... Eduarda Trancoso, fala de novo. Sim, eu estou pedindo. Eu vou deixar a minha mãozinha, vou abaixar agora. Ah, tá. Eduarda Trancoso, você estava tentando falar e deu uma travada. Fala de novo. Agora você desligou a câmera e sua mão não está mais levantada, mas você estava falando uma coisa. Ah, eu só queria saber. Ah, tá. Só saber se sua câmera estava ligada. Está ligada sim. Estava ligada. Então, eu vou perguntar e vocês prestem atenção. Olha aqui, ó. Um lado, dois, três, quatro, cinco. Tá? Então, o pentágono, ele tem cinco lados. Tá bom? Então, continuando, sobreponha cada polígono às figuras da obra de Saciloto. Então, os polígonos, né, que vocês destacaram, né? Então, vocês vão... Esses polígonos aqui, ó, gente, ó, que vocês destacaram, vocês vão colocar sobre, tá? Fazer sobreponha. O que é sobrepô? Colocar em cima, tá? Em cima de quê? Da imagem abaixo, aqui, ó. Dessa imagem aqui. Então, você vai pegar o pentágono e colocar aqui na imagem 1. Depois, você vai pegar o triângulo e colocar aqui na imagem 3. Ou na imagem... Você vai colocar aqui também o trapézio, tá? Na imagem 4. E aí, vocês... Colar? Não é colar. É sobrepor. O que é sobrepor? Colocar em cima, tá? É só para vocês observarem, tá bom? Então, vocês vão colocar em cima da imagem. Oi. Emanuele. Eu estou com dúvida. Felipe Pena, fala qual é a sua dúvida. Eu estou com dúvida. Não, de cima. Desce daqui. Você vai contar os lados. Você sabe o que é um lado, Felipe? Sim. Um lado é cada linha. Então, você vai contar cada linha que cada figura aí tem. E aí, você vai colocar o número de lados. Por exemplo, aqui, ó. Entendi. Olha aqui, Felipe. Vou dar um exemplo. Essa figura aqui, ó. Número 4. Chama-se trapézio. Esse trapézio, ele tem um, dois, três, quatro lados, tá? Essa figura aqui, ó. Essa figura aqui é um pentágono. Olha aqui. Esse é um pentágono. Vamos ver quantos lados ele tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Ou seja, a quantidade de linhas retas, tá, gente? Então, continuando. Vocês vão colocar essas imagens. As imagens A, B e C sobre essas imagens. Sobre essa imagem aí com essas numerações de 1 a 10. De 1 a 1, 12, na verdade, né? Então, vamos lá. Vamos ao próximo. Escreva o número das figuras que têm o mesmo tamanho e a mesma forma. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Na figura A, quais são, é, quais são, desculpa aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Na figura A, nós sabemos que a figura A é um trapézio, é isso? O trapézio aqui tem que numeração? Tem a numeração 4 e a numeração 10. Nós sabemos que a figura B tem o formato de um triângulo, não é isso? Então, quais são as figuras planas que estão aqui, que tem o formato da mesma, o mesmo formato que a letra B? Então, vamos lá. O número 2, o número 3, o número 12, o número 6. E num caso, a outra figura, que é a figura C, tem o formato de que número aqui? A figura C. Do número 1, do número 7, não é isso? Então, é isso que vocês vão fazer. Escreva o número das figuras que têm o mesmo tamanho e a mesma forma. Só que, às vezes, a figura tá em pé, às vezes ela tá de lado, às vezes ela tá, né? Só que é a mesma figura, só que elas estão em forma, né, diferente, mas é a mesma figura, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, passei pra quinta-feira. Mas agora nós vamos ficar na terça-feira aqui. Então, eu vou abrir agora para as dúvidas. Alguém está com dúvida? Pratia Ramilha está tirando as dúvidas. Ativa a mãozinha de quem está com dúvidas. Emmanuel está com dúvida com relação a essa atividade? Vocês vão colocar as imagens que vocês destacaram em cima. Pra quê? Pra você ver quais são as imagens que têm a mesma forma, tá, gente? Então, você vai pegar o trapézio lá. O trapézio é que número? É que letra? É a letra A. E vai colocar aqui. Tá vendo o trapézio? Ele não tá com essa parte aqui pra cima? Na número 10 aqui, é o mesmo trapézio, só que tá de formato, né? Diferente. Virado pra baixo. Aqui ele está pra cima. No número 4 é um trapézio virado pra cima. E no número 10 é um trapézio pra baixo. Mas é o mesmo, né? Então, você vai pegar o trapézio, a letra A, no caso, e fazer o quê? Pra poder virar, pra poder encaixar. E assim você vai fazer também com as outras figuras. O que é isso? Tá valendo nota? Amor, vale sabe o quê? O aprendizado. Vale a intenção, a observação. Isso tudo vale, porque fica na sua mente, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula. Ninguém aqui ativou a mãozinha, né? Então, entenderam. Essa foi a nossa aula. Um beijo pra vocês. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, fique à vontade. A Tia Ramílio vai estar restando aqui. Mas eu vou parar aqui a gravação. Até quinta-feira, tá? Tchau, tchau.